Música Dropa! Dropa! Isso, gente! Dropou! Olha a onda! Tá sacanendo o cara, porra! Calma, calma Adoro! Tu é muito ruim, Eugênio! Eugênio, tu é muito ruim, Eugênio! Eugênio, você me mata de vergonha Dropa, porra! Peito, calma, peito na precha, vai Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe! Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe! Fode ele, vai, vai! Isso! E...